Fala aí galera, beleza? Nozimaster aqui, continuando com o Pokémon Monotype Tentando aí o rival, essa batalha tá acelerada porque... não sei porquê, cara Mas aí o Magma, normalmente eu evoluí o Magby dele Mas o Gliscor, cara, o Gliscor sim foi o problema aí, porque ele tem Sky Uppercut Como todos meus Pokémon são normal, ele tava me destruindo, mano Aí eu usei um Belly Drum, porque eu sou idiota Tentei me buffar ali pra dar mais dano nele, mas... Por isso que o Hyppercut tá tirando muito Batou meu Búfalo ali numa só O meu tank não tem 10, cara, não tomou uma só não Tava ali dando ali... jogo de corpo do... do vacão Só no jogo de corpo Aí eu aprendi a... agir aquela que eu falei que cura os status Eu tirei o Jirobol, porque eu não usei nenhuma vez Meu tank não é tão lento assim pra aproveitar o Jirobol Aí eu me buffei um pouco, só por garantia mesmo, porque eu sei que o Sceptile vai dar dano físico Aí não tá tirando nada O Bodyslum não dá um dano tão alto, mas como eu falei, agora eu consigo paralisar com o Bodyslum Só que eu não tenho como acertar o Haunter Minha... Minha... Meu meu tank não é Scrap Acho que não é Scrap a habilidade dele Tem uma habilidade que eu consigo acertar com golpe normal, mas acho que o meu meu tank não é Scrap Acho que é Tick Fat a habilidade dele Eu resolvi por Saring que tem... tem Tiff Botei Aerial Ace nele só pra ter mais um... um tipo né Só pra ter um ataque voador ali pra ter um pouco mais de... opção de ataque Tá tomando... um bunizinho ali, mas não dá nada Consegui... não foi muito difícil cara, o rival... ainda não é tão difícil não De primeiro... foi de primeiro Provavelmente vai ficar mais forte depois A luta contra o Giovanni Começou com o Hushcrow Hushcrow, Hushcrow Não sei como é que fala o nome desse bicho Tomei um Dark Pulse ali Aí deu uma critada desnecessária Eu substituí meus golpes por Strength Porque o Return precisa estar com uma amizade muito alta E como meus Pokémon morrem muito Perde a amizade... é mais fácil bater com o Strength mesmo Troquei o Return O cara botou o Mewtwo pra fora Deu um golpe de Karate ali no Mewtwo, não deu nada de dano Eu vou atacar ele com Sucker Punch Se ele estiver usando um ataque Eu sou sempre o primeiro a atacar Se ele estiver usando um golpe de ataque Se ele estiver se bufando, se ele estiver fazendo nada ele... Aí eu tentei trocar pra um Pokémon que ia conseguir resistir né Não fosse morrer numa só Pra finalizar ele Eu tinha a opção de eu trocar pra um Rápido ou pra um... Pra um... Pra um Tank Daí eu troquei pra um Tank mesmo Aí eu unido King Eu pensei em... Pegar o Ursaring Mas eu imaginei que ele tinha Earthquake, cara Eu tentei o Diggy mesmo sabendo que ele tinha Earthquake Mas o Ursaring também não ia conseguir fazer muita coisa Eu meio que sacrifiquei o bicho aí pra ver se ele tinha Earthquake ou não Aí deu um Bodyslum Por sorte Paralisou Aí eu consegui me buffar Porque paralisou né Deve ficar se bufando Não que ele fosse me fazer muita coisa, cara É... Tipo, eu meio que usei o Ursaring ali porque não tinha muito o que ele fazer mesmo Aí esse Scandrill aí tá tankando bem Golpe normal não dá dano nele Aí como paralisou eu consegui trocar com mais... Mais segurança um pouco Também não tem muito o que fazer no Taurus Tava tentando causar um pouco de dano ali, mas ele tá batendo muito Aí eu tenho uns golpes... Lutador no... O Falente O bicho me deu muito dano Ainda bem que eu tinha um golpe bom pra bater nele Aulindo ao King de volta É como eu... Provavelmente eu vou morrer na próxima Eu já usei o Zemulf Consegui levar um antes de morrer O Kangaskhan Tem um golpe do lutador Então dá pra usar o... O Kangaskhan aí pra dar um reversal Quer dizer, dá um reversal no Kangaskhan Eu tomei um Dizzy Punch Deixou confuso, mas... Fiquei segurando ali com dois de vida e o reversal dá mais dano Quanto menos HP eu tenho Então ele já tava batendo em 200 aí Eu pensei em pegar, mas eu não gosto, cara Eu não gosto de técnica que prende o personagem, né? Acho que o Trage é a única que eu penso em usar, assim, quando eu uso desse tipo de técnica Aí o... O Persian errou E como o reversal tá dando muito dano Não... não teve pra ele 200 de dano Cara, eu não conheço, assim, o dano desse golpe pro Snorlax Mas eu acho que é bom Como eu já tenho outro personagem com o Kangaskhan em Brick Break Eu acabei trocando o... O Brick Break do... Ali deu uma travada na cabeça ali que eu tive que fazer uns cálculos matemáticos De cabeça... Não parei pra pensar Bom, vim enfrentando a Sabrina de novo aí Eu tinha... Eu perdi uma vez pra ela Não mais por... Por falha minha mesmo Aí tomando um Super Psych que eu... Tentei vezes começar com o Sunker Punch, mas... Ele usou barreira, daí não funciona Aí deu uma critada, deu um pouco de sorte É... Toda vez que eu vou usar o Sunker Punch nunca dá certo, cara Eu deixo sempre Aí agora deu Não, não deu muito dado Muita defesa o... Metagross Aí eu pensei em trocar pro Ursaring Acho que é o Ursaring que eu pego agora Pensei em trocar pro Ursaring por causa do Tiff, né? Um dano bom até Achei que ia tirar menos Tiff não é um golpe muito forte Tem só 60 de dano Aí o... O Jyotoxo Tô dando um Psyche Imaginei que ele ia me matar, mas eu não queria trocar... Por tomar um hit de graça em outro Pokémon O Taurus provavelmente vai morrer com dois hits já Eu tava pensando nisso, mas eu imaginei que eu levava ele com dois também Então tá tranquilo Taurus é rápido e tá batendo forte Um dos poucos Pokémon que eu tenho agora que ainda é rápido É o Taurus Acho que o Alakazan Ele usa... Ah, o Alakazan usa Mega Stone que fica com esse monte de colher na cabeça Eu tomei um golpe... acho que é golpe de fada, né? Desde o Glyn acho que é golpe de fada Botei o Búfalo Porque tem Mega Horn Mas eu pensei... Bem... Provavelmente... Essa cabeçada aí com o Zemulf vai tirar muito mais Mas... O Alakazan não tem muita defesa física, então... Um Zemulf desse é o suficiente pra ele Mesmo na Mega ele não tem defesa física pra... Tancar um golpe forte assim, né? Não tem condições de tancar um... Uma cabeçada do Boizão aí Nem... Nem esse outro Comedie aí também não tem Pokémon Psyche a maioria não tanca Não tanca... Não tanca hit físico... Não tanca hit físico forte assim O Slobo já é diferente a história, mas... O Slobo é bem tanque A Mega Horn ele deu bastante dano até pra um... Pra um Slobo Num Slobo que... Resiste bastante Mas aí foi tranquilo depois A Ginásia Sabrina não foi tão difícil Imagina que não ia ser muito difícil Porque... O Pokémon dela... Em pouca defesa Aí eu aproveito... Pra usar a Dig Que é o que eu tenho... De forte contra os Pokémons Aí o Nine Tails não dá muito dano Já usei... O Dig no Charizard A máquina foi esperta Trocou pro Pokémon voador O meu Dig não fazia efeito Aí... Metei ali a Mega Só que ele errou o Focus Blast Teria... Teria... Teria matado... 100% de chance de... Teria morrido se eu tomasse esse Focus Blast aí Aí morreu mais um Hit... Um Hit Wave Aí tomou... Vários Hit de graça aí Errou mais um mano Aí ele tirou... Ficou pistola e tirou o Charizard O Magmortar tomou uma gritada Morreu sem nem... Sem nem... Sem nem... Dar nenhum suspiro Não fez nada Já morreu já Em Gascon tá poucas ideias hoje Algo Charizard... O Magmortar tomou uma poção Aí agora... Eu acho que pego... O... O Focus Blast dele Agora toma... Viu mano? Falei... Se pegasse isso aí... Já era... O Focus Blast é muito forte mano Eu botei o Taurus Porque eu imaginei que ia ser mais rápido Não tinha certeza mas... Meu único Pokémon rápido era o Taurus Acabou sendo mais rápido mesmo Eu não tenho nenhum ataque de prioridade Então eu tenho que... Pulsar um Pokémon rápido mesmo Quando eu quiser fazer... Aí eu imaginei que o Stranget ia dar mais dano Que o... E acabou dando mesmo Mas um Hit Wave dele me matou Porque tá com Sunny Day ainda Tá com o Sol... O Sol tá lá em cima ainda Então o golpe de... De fogo dele deu muito mais dano Que deveria dar Aí esse Buff ao invés de atacar Devia ter atacado É mais o Nine Tails Tá só com um pouquinho de vida Consegue dar um Hitzinho ainda De nada no... Nos Nolex Só coçou a barriguinha dele O Rapid Dash Não é um... Pokémon perigoso Não é muito forte não Até pensei em usar um Bellydrum ali Mas eu sabia que ia tomar um Hit antes né Porque... Pode não ser um Pokémon muito forte Mas com certeza é rápido Então... Sabia que ia atacar antes de mim Então... Não arrisquei o Bellydrum X o Med Eu vou conseguir usar Bellydrum agora Mas não tem muita coisa que botar no lugar Vou deixar ali Se eu puder Aí o bicho chegou já abaixando meu ataque Não vou tirar muito daí O Flare Beats também não me tira muito Ele tá tomando um pouco de recoil Então eu fiquei Fiquei ali... Batendo Tô me curando um pouquinho com Leftovers Tô mesmo o Snorlax com pouca vida, cara Encheu o saco desse Arcanine dele Olha lá Olha o tanto de vez que o cara se bateu, mano Snorlax não cai, velho Muito chato, mano Snorlax é um God demais, velho É o Bufaluzão Bufaluzão Pensei em dar um Z-move ali, mas... Chegava com poucas ideias, mas não Só uma cabeçada normal mesmo E já era E é isso aí, cara Pra esse episódio, não Essas lutas não foram muito difíceis Não foi que nem a da Erika e do Koga Que eu morri umas... Trinta vezes Foi bem mais fácil dessa vez Meu time tá melhor agora Tem uma melhorada com essas duas lutas E daí eu não tô mais tendo Tanto problema É meu timezão aí só Pokémon porradeira Sem mago nenhum Só socão Só Pokémon brabo Mas é isso aí, cara Vou... Tentar agora fazer a Elite 4 Provavelmente vou lançar num vídeo só Não sei como é que vou fazer o formato dos vídeos da Elite 4 Mas é isso aí então Até a próxima Tchau Tchau